Voltamos a estudar o yin e o yang. No vídeo passado, nós comentamos acerca das transições entre yin e yang, a forma como ele se movimenta, numa pessoa normal, num dia normal. E lá nós percebemos que o movimento de yin e yang tende a crescer e a diminuir à medida que o dia passa e as atividades que a pessoa exerce. Como falamos no vídeo anterior, aquela é uma condição ideal, porém pouco provável de se encontrar de maneira comum. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes a nossa atividade ou o nosso descanso, a forma de agir no mundo, vai, ao longo do tempo, causando desequilíbrios. Além de que, expostos a fatores climáticos, a fatores externos, a fatores emocionais, diversos fatores podem vir a trazer e interferir nesse equilíbrio. E quando nós não conseguimos, digamos assim, retomar esse equilíbrio de uma maneira natural, de uma maneira perfeita, tal qual foi descrito no vídeo anterior, vem aí o que a gente chama de adoecimento. E esse adoecimento, ele pode vir em três níveis, né? Vamos ver aqui com a relação do yin e do yang também, tá? Então, pode vir uma questão aguda, que é, dentro da medicina chinesa, considerada normalmente os casos de excesso. Então, excesso é o quê? Lembra do gráfico que a gente falou que essa linha aqui era o caudal ideal de nossa energia, nossa energia normal. Então, as condições de excesso, ela vai ter um excesso de yin, ou um excesso de yang, ou os dois. Então, estamos ilustrando aqui o excesso de yang, no caso aqui, o excesso de yin, e aqui está ilustrado o excesso de ambas as estruturas. Mas o que seria esses excessos? Então, excessos normalmente são situações climáticas, situações externas, que atingem o nosso corpo, interferindo no seu equilíbrio normal. E quando o corpo não consegue dar essa recuperação normal, a gente vai chamar de um estado de excesso. Então, o excesso de yang poderia ser o quê? O fator climático, o calor, que invade o corpo, provocando determinados sintomas. Ou um quadro de vento, que também provoca um outro tipo de sintomas. Então, por exemplo, o quadro de vento, por exemplo, vai causar sintomas de dores, por exemplo, eráticas, que se movem, ou vai ocasionar tremores. Calor vai ocasionar agitação, ou problemas externos, e quando o excesso de yang é quando esses dois fatores se unem. Então, por exemplo, eu posso ter a união de um fator yin, que, por exemplo, o frio é um fator yin. Então, se o frio me ataca, eu vou ter uma condição de excesso de yin. E na condição que os dois estão elevados, por exemplo, eu posso unir o vento, que é yang, ele tem movimento, né? Junto com o frio. E eu vou ter uma condição de excesso dos dois. Isso é uma condição muito comum. Por exemplo, um resfriado comum, tal como é visto na medicina chinesa, ela pode ser exatamente a união de um fator patógeno vento com o frio. E aí, teremos uma condição de excesso de yin e de yang. E nas condições de excesso, qual procedimento a se tomar? Mais na frente veremos. Mas já adiantando, nesse caso, nós temos uma condição de excesso, a tendência nossa é usar a setação. Para quê? Para extrair, para expulgar esse fator patógeno. Outra condição que pode surgir em função, outro nível, né? Em que pode surgir o desequilíbrio nas pessoas, são os fatores subagudos. Quando? Se une excesso e deficiência. Nesse caso, nós podemos ter uma hiperatividade, por exemplo, aqui do yang, fundamentada para uma deficiência de yin. Como vimos, o equilíbrio do yin e do yang, eles têm que estar perfeitos. Então, se eu tenho um excesso da energia yang aqui, ela vai terminar consumindo o yin, ou, por eu estar com o yin diminuído, eu favoreço que eu tenha um ataque externo yang. O oposto, quando o yin está em excesso, normalmente a gente chama de estagnação, quando o yin está em excesso. Então, por exemplo, eu levo uma pancada e há aquele inchaço, um aumento de líquido naquela região em que eu tive uma pancada. Então, é uma condição de estagnação à lei. Né? E essa estagnação está fundamentada pela falta de deficiência de yang. Ou, o yang diminui em função desse excesso de yin. E, continuando, o terceiro nível que a gente pode encontrar são as deficiências. A deficiência de yin quer dizer que algo do meu corpo, como a gente pode ver aqui, o nível de energia normal, então, o nível de yin está diminuído. como seria esse nível de yin diminuído? O yin diminui, por exemplo, podemos citar quando há uma deficiência de sangue, ocidentalmente, a gente poderia ver uma anemia, ou quando os hormônios tendem a diminuir, eles também são de características yin, o hormônio em si, não a função dele. ou, quando há uma desidratação, por exemplo, né, da mesma forma, o yang, ele pode estar diminuído. Então, por exemplo, o ei-chi, que é a nossa energia de defesa, ele pode estar mais baixo, o nível de energia nosso, o chi, como a gente falou em outro vídeo, em contrapartida, ao yin, a energia, o chi, a nossa energia vital pode estar diminuída, é uma diminuição de yang. E, essas duas condições podem aparecer em conjunto, quando o caso é mais crônico, mais grave, ou perdura mais. Então, a deficiência de yin pode levar ao longo do tempo a deficiência de yang e vice-versa. para salientar que a gente tem aqui os quadros de excesso como normalmente os quadros agudos, quer dizer, que acontecem no ciclo máximo de um mês, né, os subagudos normalmente, que são os quadros que unem excesso e deficiência, eles acontecem de um mês a seis meses, normalmente, isso não é uma coisa fixa, e os quadros mais longos acima de seis meses, a gente pode dizer que são os casos mais crônicos. Ok? Então, veja só que esse entendimento aqui já nos traz bastantes indicativos de que maneira nós podemos tratar, primeiro, como identificar a situação do paciente está, se é Yin ou se é Yang, se é Yin por deficiência ou por excesso, se é Yang por deficiência ou por excesso, e já nos traduz de uma certa forma qual procedimento a gente vai tomar, que no caso seria uma sedação, no caso do excesso e no caso de deficiência a tonificação. E nos casos de excesso e deficiência a gente poder tonificar o que está deficiente e se é da o que está em excesso. Ok? Então, no próximo vídeo daremos continuidade ao nosso estudo sobre o Yin e o Yang.